Oi, se você nunca me viu na vida, eu sou a Marina do arroba Viaja Marina no Instagram e agora aqui no YouTube também e o tema do vídeo de hoje são os meus arrependimentos pós-intercâmbio. E aqui eu não vou falar sobre aqueles arrependimentos de, ah, devia ter viajado mais, devia ter juntado mais dinheiro ou devia ter dormido menos e aproveitado mais. Esses são os arrependimentos reais, 5 anos depois do meu primeiro, não o primeiro intercâmbio, mas a primeira leva de intercâmbio que eu fiz. Esqueci de falar isso hoje, gente, pra quem não me conhece, eu fiz um intercâmbio de au pair na Alemanha um ano, depois na Holanda um ano, eu voltei pro Brasil alguns meses, fui pra Califórnia, fiquei mais 2 anos e meio lá, então foi uma sucessão, assim, de anos de intercâmbio, mas tudo começou no fim de 2016, comigo indo pra Alemanha. Então, 5 anos depois, quais são os arrependimentos reais que eu tenho, né, do meu intercâmbio? E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já aproveita, aperta o botão de se inscrever, dá um like no vídeo, deixa um comentário, engaja aí com o conteúdo, porque aqui eu falo muito sobre intercâmbio, sobre morar fora, trago reflexões, trago informações, experiências, relatos, e se você gosta disso tudo, fica aqui com a gente. Tô animada em trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque são coisas mais profundas que a gente só consegue dimensionar e ter ideia mesmo, depois de um certo tempo, né, alguns aninhos aí de fim de intercâmbio, podendo digerir, pensar em tudo, sei lá, ter passado muito tempo dormindo e não ter aproveitado tanto intercâmbio, ou ter tirado pouca foto, a gente sempre tem esse tipo de arrependimento. Mas hoje eu vou falar sobre coisas um pouquinho mais profundas que eu me arrependo do meu intercâmbio, mas que serviram como uma grande lição. E o meu primeiro arrependimento, que eu acho que é o mais forte, assim, de toda essa lista, e que pra mim foi até um pouco duro, assim, assumir isso pra mim mesma, que foi achar que eu não merecia mais. Sim, pesado, bem pesado. Mas eu percebi isso só agora, né, só, tipo assim, passando por tudo isso, e tendo numa nova fase, lidando com outras pessoas, entendendo. Eu vejo como durante o meu intercâmbio, assim, em vários momentos, em diversos momentos, eu deixava de fazer coisas, eu deixava de me impor, deixava de agir de certa maneira, eu tomar certas escolhas, porque eu não acreditava que eu merecia mais que aquilo. Isso vai muito da nossa insegurança, da nossa autoestima, também de fatores externos, né, do que é dito pra gente, do que a gente acredita e tal, na nossa infância. Mas, eu acho que esse foi, com certeza, o meu maior arrependimento nesses anos de intercâmbio, foi achar que eu não merecia mais. Então, aceitar menos do que eu merecia, né. Tanto em relacionamentos, então, com pessoas que eu convivi, quanto com ofertas de trabalho, porque eu fui, né, pra trabalhar como au pair, como babá. Então, aceitar certas coisas em posições de família, isso foi muito forte no meu primeiro ano de au pair, né, que eu escolhi uma família péssima, que me fazia trabalhar fim de semana, e cada vez ia pedindo mais coisas, mais coisas, e eu, tipo, não, é assim mesmo, tipo, eu não vou arranjar uma família melhor do que isso, então, é isso ou nada, e não sei o que, eu tinha muito esse pensamento, e aí eu fui passando por várias situações, assim, de amizade, de relacionamento amoroso, de, tipo, assim, ah, é o que tem, é o que você merece, sabe, então, aí, no fim, eu fui pensando e falando assim, cara, por que que, assim, eu acreditava que tinha coisa melhor, mas por que que eu não acreditava que eu poderia ter aquela coisa melhor, né, e aí que eu fui, foi caindo a ficha, eu fui percebendo que é que eu acreditava que eu, na verdade, que merecia aquilo e tava bom, pra mim, aquilo tava bom, sabe, outras pessoas poderiam ter outras experiências melhores, mas eu ia ter aquela experiência medíocre, então, nossa, pra mim é muito doido olhar pra trás e perceber isso, sabe, que eu deixei de negociar coisas, deixei de dizer não pra muita coisa, porque eu acreditava que aquilo era o suficiente pra mim, e eu acho que isso é tão difícil de entender e de meio que aceitar, né, que você tá fazendo isso com você mesma, porque a gente sabe que existe coisa melhor do que a gente tá vivendo, né, quando a gente tá passando por uma situação difícil, a gente já sabe que existe coisa melhor, mas a gente não sabe como que a gente vai conseguir, e aí eu percebi que era isso que tava na minha cabeça, que era tipo assim, tá, eu sei que existe, existem relacionamentos melhores, eu sei que existem pessoas que são mais bem tratadas, mas pra mim isso é o suficiente, isso serve, como se eu não merecesse mais, então, esse com certeza foi o meu maior arrependimento, foi não acreditar que eu merecia mais, né, hoje eu olho e eu sei que, né, teve muita evolução, teve muito amadurecimento, teve muito isso, muito aquilo, claro, muitos anos se passaram, mas a Marina de 2016 já tinha características, capacidades, qualidades que mereciam muito mais do que ela tava vivendo, sabe, que eu poderia sim ter falado não pra várias coisas, e ter me imposto, e ter falado, olha, isso eu não aceito, porque eu mereço mais, porque, né, o tipo assim, isso não tá me agregando o suficiente o quanto eu mereço, então, pra mim foi muito doido, acho que esse foi o meu maior aprendizado, assim, da vida pós-intercâmbio, foi falar assim, cara, como eu aceitei menos, né, como eu fui complacente com isso, e aí isso desencadeou todos os meus outros arrependimentos que eu vou trazer aqui, e o próximo item é ter me aproximado de certas pessoas, hoje em dia, eu acho que eu protegeria, assim, o meu bem-estar, protegeria a minha pessoa muito mais, deixando de me aproximar de pessoas que eu me aproximei, que eu tava lá e eu falava assim, ah, tudo bem, tipo assim, quem sou eu pra negar uma amizade com essa pessoa, quem sou eu pra, tipo, me negar a conviver com essa pessoa, e hoje em dia eu tenho zero isso, gente, hoje em dia, se, tipo, tem uma pessoa, pode estar, tipo, num grupo de amigos, tem uma pessoa que eu sinto ali, eu sou muito sensitiva com essas coisas, tipo assim, eu sinto que essa pessoa não quer o meu bem, ou não quer o bem de alguém, eu sinto uma coisa ruim daquela pessoa, eu não sinto verdade, eu não sinto sinceridade, eu simplesmente não vou me relacionar, entendeu? Tipo assim, eu não vou ser mais educada, eu não vou não sei o que, mas eu sei uma pessoa que eu não vou me forçar a me relacionar, me forçar a fazer parte ali e tá junto, porque eu sei que é uma pessoa que não, porque eu sinto que é uma pessoa que não faz bem, então, hoje em dia, naquela época, eu me relacionei com muita gente, e me relacionei falando, não só amorosamente, né, muito mais sobre amizade, convivência, né, então, tanto da host family, quanto, né, que a minha primeira host family era péssima, quanto amigos, assim, muitas, amigos, né, muitas pessoas que estavam ali no meio, que eu achava podre, mas eu continuava ali, porque é meio que, tipo assim, ah, era isso, entendeu? Então, não, não é isso, hoje em dia eu me arrependo muito de não ter, tipo, selecionado muito mais as pessoas cujas quais eu me relacionei, porque teria me evitado muita dor de cabeça. Agora, eu acho que faz parte, né, que, tipo, foram essas pessoas que me trouxeram também muito aprendizado, muito amadurecimento, pra poder chegar onde eu tô. É, mas ao mesmo tempo, eu fico, nossa, tinha coisa, tinha coisa que não precisava ter passado, tinha coisa que, assim, eu acho que tinha outras maneiras de eu ter aprendido essa lição, que não precisava tantas vezes, tipo, de novo e de novo, passar por situações assim, até eu aprender a minha lição. Então, tem muitas pessoas que eu realmente já teria cortado ali pela raiz e ter dito não mesmo, tipo, essa pessoa não quer me relacionar, não quer estar perto, e é isso aí. Me protegido um pouco mais, sabe? É mais nesse sentido, tipo, assim, ter me protegido um pouco mais dessas situações e dessas pessoas tóxicas. Terceiro grande arrependimento é não ter tido um plano paralelo durante o intercâmbio. Isso foi uma coisa que eu corrigi lá nos últimos 45 do segundo tempo, mas que eu, pra quem, né, acompanhou um pouquinho a minha história, eu comecei a criar conteúdo em 2020 durante a pandemia. Eu já morava na Califórnia desde o início de 2019. Então, assim, eu fiz um ano de Alemanha, eu fiz um ano de Holanda, eu vim pro Brasil por cinco meses, eu fui em 2019 para a Califórnia, aí abriu, né, abriu maio de 2020, eu finalmente comecei a criar conteúdo, comecei a ter um plano paralelo de trabalho, de experiência, alguma coisa ali, né? Não tô falando que você precisa criar conteúdo. Precisa criar conteúdo durante o seu intercâmbio, não é isso, mas eu digo, assim, ter um plano paralelo de algo. Então, eu já sou formada em comunicação, gosto de comunicação, sempre tive vontade de criar conteúdo, mas eu simplesmente não criava, não fazia nada, sabe? Eu vivi o intercâmbio, somente o intercâmbio, aquilo, e aí eu vejo como, assim, principalmente o AuPair, que a gente trabalha tão poucas horas, né, na Europa, nos Estados Unidos, eu trabalhava muito mais e eu arranjei tempo pra ter esse projeto paralelo. Na Europa, eu tinha um monte de tempo livre e eu sinto que eu não fiz nada com esse tempo livre que fosse perdurar no pós-intercâmbio. Então, eu me arrependo um pouco disso. Eu acho que eu aproveitei muito o meu tempo livre, não foi muito uma coisa, tipo assim, ai, nossa, eu podia ter feito mais, podia ter viajado mais. Eu aproveitei o meu tempo livre, mas eu poderia ter tido um projeto paralelo, eu sinto muita falta de ter tido um projeto paralelo, de desenvolver uma nova habilidade, de desenvolver um projeto novo, um trabalho diferente, né, uma renda extra, algo que eu pudesse levar comigo, porque foi justamente o que aconteceu. Eu me arrependo muito de não ter começado a criar conteúdo antes. Imagina se eu tivesse, gente, todos os conteúdos da Europa e daquela época e tal, teria sido muito legal. e teria sido muito bom pra mim, eu já poderia, né, tipo, ter, tá, é, mais avançada aí na minha jornada de criadora de conteúdo, mas eu demorei pra caramba, cara, pra finalmente criar coragem, falar, não, sabe, preciso de um projeto e tal, e foi o que fez com que eu tivesse uma transição muito mais suave do intercâmbio pra vida real, pra vida fora do intercâmbio, porque eu tinha tudo já estruturado, né, eu já tinha as minhas redes, tinha os meus processos, tinha o meu e-book, as coisas já estavam acontecendo, eu só, tipo, né, fiz a transição de deixar um trabalho e, né, tipo, ter dois trabalhos, deixar um, e aí me dedicar full time aqui pra criação de conteúdo, mas eu me arrependo bastante de não ter tido esse projeto paralelo, mesmo que não tivesse sido pra continuar depois do intercâmbio, sabe, mas eu acho muito importante, hoje em dia eu vejo, né, que durante o intercâmbio é muito importante você ter projetos paralelos e coisas paralelas, não só aquilo ali. E pra finalizar, eu me arrependo um pouco de ter escolhido ir para os Estados Unidos, preste bem atenção que a frase não é eu me arrependo de ter ido para os Estados Unidos, mas foi a escolha de ter ido, porque no final eu sei que, assim, os resultados, né, tipo assim, os ganhos das experiências nos Estados Unidos foram muito benéficos pra mim, então não tem como eu me arrepender disso, foi muito mais importante, mas pensando na escolha, quando eu escolhi ir para os Estados Unidos, o que que estava acontecendo na minha vida? Eu morava na Europa há dois anos, eu queria continuar na Europa, existiam algumas possibilidades, né, porque tem muita gente que fica na Europa direto, mesmo sem ter grana, então eu não tinha grana, eu já tinha formação, então muita gente fica e aí vai fazer uma graduação, eu já tinha a minha graduação, mas tem muitas possibilidades, você pode conseguir um visto de turista por um tempo, né, e aí até você figure out, entender o que você vai fazer, você pode, poderia ter feito um mestrado, poderia ter feito idioma, poderia ter arranjado um trabalho, poderia ter feito mil coisas, mas como eu disse lá no primeiro item, por não acreditar muito em mim, não acreditar muito, né, nas possibilidades que existiam pra mim, por achar, né, que eu não merecia mais, como eu trouxe ali no primeiro item, eu meio que não acreditei na minha capacidade também de fazer aquilo acontecer naquele momento, então juntou meio que isso, né, tipo assim, ah, isso não é pra mim, eu tinha muito essa mentalidade, tipo, isso não é pra mim, isso é pra quem tem tal coisa, pra quem não sei o que, pra quem tem dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu falei assim, ah, então eu, não é pra mim, sabe, eu não, é pra outras pessoas isso, que eu, ah, uma besteira tão grande, assim, sabe, poderia muito bem ter ficado lá, ter, tipo, ter tido outras escolhas, ter tomado outras decisões, que era o que eu realmente queria na época, que era ter continuado lá, eu não queria ir pros Estados Unidos. Ah, Marinha, então por que que você escolhe, o que que você foi fazer, então por que você escolheu ir nos Estados Unidos? Porque eu pensei, ah, eu preciso de dinheiro, é, eu preciso de dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu teria conseguido ficar lá na Europa, que não sei o que, não sei o que lá, né, tipo um pezinho de meia, não tinha nada, assim, e aí eu falei, não, então eu vou conseguir dinheiro, e aí eu fui pros Estados Unidos pensando em juntar dinheiro, tanto que eu falei isso, eu acho que no segundo vídeo que eu tenho aqui do canal, que é como juntar dinheiro nos Estados Unidos, que eu conto todas as estratégias que eu fiz, que eu fui lá pra juntar dinheiro, sabe, só que hoje em dia eu vejo que na verdade era eu, a minha cabeça, me dizendo que eu não teria capacidade de fazer aquilo acontecer na Europa, que eu, ah, não, né, não vai dar, então eu tenho que, tipo, ir no que é mais certo, que seria o que é nos Estados Unidos, que nem era o que eu queria, entendeu? Então, eu me arrependo um pouco dessa minha decisão, dessa falta de acreditar em mim, na minha capacidade, de ter essa coragem mesmo, né, e eu queria trazer esse vídeo, esse pensamento aqui pra vocês, porque eu recebo muita mensagem hoje em dia, tipo, ah, você é tão confiante, você é tão segura de si, você é tão não sei o que, como que você faz? E aí eu falo, cara, foi um caminho muito longo até aqui, e até hoje eu não sou essa pessoa mega confiante, mega, tipo, segura de si, tem vários aspectos da minha vida, e vários momentos em que eu ainda fico, tipo, cara, não vai dar certo, é porque eu não vou seguir, eu não vou conseguir, eu não sei o que, eu não sei o que lá, tipo, ainda, às vezes isso acontece comigo, claro que hoje em dia eu tenho muito mais consciência, como eu falei, eu consegui finalmente perceber isso, mas eu ainda tenho meus momentos, sabe, eu acho que isso faz muito, muito, muito parte do processo de crescimento, de amadurecimento, então, tantos anos depois, né, que a gente consegue olhar esses erros com um pouco mais de claridade, né, de entender realmente o que foi que aconteceu e assumir isso pra si, eu queria trazer pra vocês, pra quem sabe ajudar quem tá passando por essa fase agora, te dar um estímulo, tipo assim, não, vou fazer, porque senão, ó, vou fazer que nem a Marina, sabe, me arrepender depois de não ter feito isso, mas também pra mostrar pra vocês que tudo é um processo, é uma jornada, que eu tô em processo ainda, que eu tenho certeza que, ó, estamos em 2023, em 2028, vou gravar outro vídeo aqui falando assim, nossa, aquela Marina de 5 anos atrás, que não acreditava em si mesma, que não sei o que, então, espero, né, trazer um pouco mais aí de amadurecimento, e eu acho que arrependimento faz parte, eu acho que quando a pessoa fala assim, eu não me arrependo de nada, é, faria tudo de novo do jeito que eu fiz, eu até entendo, porque a pessoa pensa, ah, se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria chegado onde eu cheguei, mas eu também acho que faz parte de você olhar e falar assim, puta, cara, isso daqui, eu errei, sabe, tipo, talvez eu precisasse passar por isso, pra chegar onde eu cheguei agora, mas, foi uma coisa aí que eu preferia ter feito diferente, agora que eu percebi que eu tô verde com verde, será que ficou muito ruim essa combinação? Mas, enfim, eu acho que os arrependimentos fazem parte da nossa vida, saber reconhecer isso, saber olhar pra isso com carinho e falar assim, putz, poderia ter feito diferente, mas é o que é, fiz o que fiz, entendeu? Tipo, no fim foi bom, no fim ter um olhar positivo sobre isso, mas assumindo que tem algumas coisinhas aí que são alguns arrependimentos e bola pra frente, aprender com isso, e é isso, gente, um beijo e até a próxima!